Geral De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Continuar 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 Xadrez 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 Venda 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 Deixei 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Vesibol 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 Gosto 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 Contra 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 Geral 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 De qualquer forma De qualquer forma Continuar Continuar Xadrez 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 Sude Venda, venda, deixei, deixei, lado fora, lado fora, vezebol, vezebol. Gosto, gosto, contra, contra, silencioso, silencioso, silencioso. Trazer, 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 trazer. Sobre, sobre, sobre. Sobre, leve, leve, leve. Deve, ambos, 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 ambos. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Já. 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 Frequentemente. Frequentemente 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 Certo 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Silencioso Silencioso Trazer Trazer Sobre Sobre Deve Deve Ambos Ambos Dor de cabeça Dor de cabeça Já 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 Frequentemente 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 Certo 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 Por aí Por aí Por aí Nós 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 Fazer Feja de Pedro Faixa de Pedestero Feja de Pedestre Faixa de Pedestre Faixa de Momento 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 Classe 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 Chato 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 Até 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 Cidade 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 Coragem 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 Rocha 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 Discutido 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 Nós 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Momento Momento Classe 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 Chato 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 Até Até Cidade 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 Coragem 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 Rocha 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 Discutido 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 Servir 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 Encontrar 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 tal 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 senhorita 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 lobo 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 chinês 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 reclamar 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 passatempo 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 agência dos correios agência dos correios agência dos correios agência dos correios esqueço 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 servir servir encontrar 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 tal 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 Senhorita Senhorita Lobo Lobo Chinês Chinês Reclamar Reclamar Passatempo Passatempo Agência dos Correios Agência dos Correios Esqueço Esqueço Recioso 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Chateado 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 Achares 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 Sem 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 Pensar 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 Rapidamente 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 Interessante Pressa. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Recioso. Recioso. Muito pequeno. Muito pequeno. Chateado. Chateado. Rachares. Rachares. Sei. 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 Pensar. Pensar. Rapidamente. Rapidamente. Interessante. Interessante. Pressa. Pressa. Cópia de. Cópia de. Pessoa. 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 Golpe. 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 Diligente. 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 Friado. 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 Friado Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mal 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 Público 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 Academia 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 Exposição 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 Sogave 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 Pessoa Pessoa Golpe 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 Diligente Diligente Friado Friado Por quê? Por quê? Mal 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 Público 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 Academia 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 Exposição Exposição Solчик Solgabe 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 Quadrinho Quodrinho Quadrinho 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 Colheita Colhaita 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 Descasca 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 Ambulância 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 De várias De várias De várias De várias Tornar-se 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Juntes 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 Compartilhar 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 Juntes 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 Colhaita Colheita Descasca Descasca Ambulância Ambulância De várias De várias Tornar-se Tornar-se Por favor Por favor Junte-se Junte-se Compartilhar Compartilhar Chão Amigáveis 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 Morciaria 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 Sujeito 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 Osso 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 Minguem 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 Conter 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 Acidente 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 Oitavo 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 Secu 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 Hábito 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 Amigáveis Amigáveis Morciaria Morciaria Sujeito Sujeito Osso 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 Minguem Minguem Conter 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 Acidente 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 Oitavo Oitavo Século Século Hábito Hábito Famoso 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 Dormir 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 Meio 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 Caminhava 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 Boa 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 Boa. Significar. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Pacote. 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 Briante. 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 Outro. 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 Famoso. Famoso. Dormir. Dormir. Maio. Maio. Caminhava. Caminhava. Boa. Boa. Significar. 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 Duas vezes. Duas vezes. Pacote. Pacote. Briante. Briante. Outro. 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 outro guia 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 pence 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 lagoa 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 empresa 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 negrao 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 capitão 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 Graduado Arrumado 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 Batata 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 Legal 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 Guia Guia Pente Pente Lagoa 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 Capitão Graduado Graduado Arrumado Arrumado Batata Batata Legal Legal Par 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Sentar 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 Perfeito 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 Mordida 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 Querida, isto, 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 pega, 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 pega. Crescer, 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 ilha, ilha. Ilha, ilha, par, par, por sorte. Sentar, sentar. Perfeito, perfeito. Mordida, mordida. Querida, querida. Isto, 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 pega, pega, crescer, crescer, ilha. Ilha, ilha. Segue. 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 Desajo. 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 Leva. 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 Compreendo. Maio. 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 Araia. 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 Turante. 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 A maioria. A maioria. A maioria. A maioria. Aventura. 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 Difícil. 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 Segue. 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 Desajo. Leva. Leva. Compreendo. Compreendo. Maio. Maio. overs. Caio. Para. 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 Euna. Para. Per restoration. A maioria. A maioria Aventura Aventura Difícil Difícil O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Dinossauro 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 DOS 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 CEDO 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 VALIOSO 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 PRIVADO Privado Guarda-chuva 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 Ladra-u 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 Febre 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 Falha 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 O suficiente O suficiente Dinossauro Dinossauro Doce 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 Cedo Cedo Valioso Valioso Privado Privado Guarda-chuva 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 Ladra-u Ladra-u Febre 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 Falha 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 Ton 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 Linha 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 Frustrar 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 Asidar 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 Azidar Prémio 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 Preencher 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 Claramente 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 Causa 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 Tiro 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 Rápido 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 Tor Tor Linha Linha Frustrar Frustrar Azidar Azidar Prémio Prémio Preencher Preencher Claramente Claramente Causa Causa Tiro 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 Rápido 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 Registro 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 Décima Primeira 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 Pesado 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 Passar 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 Estúpido 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 Muito 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 Diferença 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 Escolher 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 Tesouro 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 País 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 Registro Registro Décima primeira Décima primeira Pesado Pesado Passar Passar Estúpido Estúpido Muito Muito Diferença Diferença Escolher Escolher Tesouro Tesouro País País Banheiro 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 Ruz 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 Exceto 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 Em breve Em breve Com fome Trabalhos Contundente Calma Banheiro Banheiro Rude Rude Exceto Exceto Em breve Em breve Algum lugar Algum lugar Com fome Com fome Trabalho Trabalho Contundente Contundente Calma Calma Atrás Atrás Espaço 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 Selva 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 Honesto 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 Aranha 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 Encontro 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 Morto 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 Assustado 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 Clutar 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 Discurso 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 Espaço Espaço Selva Selva Honesto Honesto Aranha Aranha Prática Prática Encontro Encontro Morto 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 Assustado 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 Clutar Clutar Discurso 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 Porquê 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 Metade 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 Palácio 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 Poderia 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 Fio 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 Garagem 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 IC 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 Útil 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 Criança 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 Brilho 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 Porquê? Porquê? Metade Metade Palácio 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 Poderia Poderia Fio 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 Garagem 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 IC 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 Útil 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 Criança 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 Brilho 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 Ainda 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 Oposto 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 Sexto 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 Quer 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 Capaz 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 Respeito 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 Trancar 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 Remédio 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 Terrível 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 Dividir 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 Ainda Ainda O posto O posto Seis tu Seis tu Quer Quer Capaz Capaz Respeito Respeito Trancar Trancar Remédio Remédio Terrível Terrível Dividir Dividir Aluno 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 Próprio 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 Proprio Scenário 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 Qual? Qual? Pertencer. 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 Restaurar. 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 Cava. 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 Coroa. 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 Basketball. 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 Manter. 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 Aluno. Aluno. Cenário. Proprio. Proprio. Cenário. Cenário. Qual? Qual? Pertencer Pertencer Restaurar Restaurar Cava Cava Coroa Coroa Basquetebol Basquetebol Manter Manter Cola 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 Além disso Além disso Além disso Primeiro 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 Dimit, 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 Dimit. Circum, Circum, Circum. Circum, Armário de Roupa, Maravilha, 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 Maravilha. Maravilha, Saco, 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 Saco. Milhares, Milhares, Milhares. Diferente, 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 Diferente. Cola, Cola, Além disso, Além disso, Primeiro, Primeiro, Limit. Dimit, Círculo, Círculo, Armário de Roupa, Armário de Roupa, Maravilha, Maravilha. Saco, 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 Melhor, 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 Diferente, Diferente. Salve, 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 Salve. Coçar, Arranhão. Envergonhado. 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 Grosseiro, 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 Grosseiro. Casal 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 Tonte 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Estação 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 Salve Salve Cussar Arranhão Cussar Arranhão Envergonhado 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 Perdoar 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 Grosseiro Grosseiro Também 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 Casal Casal Tonte Tonte Em dobro Em dobro Em dobro Estação 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 Senhor 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 Esperar 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 Bravo 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 Milagre Aldeia 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 Passado 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Museu 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 Lago 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 Vizinho 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 Senhor Senhor Esperar Esperar Bravo Bravo Milagre 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 Aldeia 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 Passado 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 Lidar com Lidar com Lidar com Muzeu Museu Lago Lago Vizinho Vizinho Diariamente 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 Apreciar 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 Maneira 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 Moderno 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 Contagem 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 IMPORTANTE TRIMESTE CAVERNA NERVOSO DIARIAMENTE APRECIAR APRECIAR MANEIRA MANEIRA MODERNO CONTAGEM CONTAGEM SÓ SÓ IMPORTANTE IMPORTANTE TRIMESTE 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 CAVERNA CAVERNA NERVOSO NERVOSO SÉTIMO 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 PREFERIRES 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 A FACULDADE A faculdade A faculdade A faculdade Corrida 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 Preguiçoso 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 Deitar 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 Ato 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 Paz 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 Sétimo Sétimo Preferir-se Preferir-se A faculdade A faculdade Corrida Corrida Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Magnético Magnético Preguiçoso 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 Deitar 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 Alto 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 Paz 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 Estilista 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 Dedo 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 Bastante 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 Aceita 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 Dour 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 Fiume 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 Qualquer Coisa Qualquer Coisa Olavo 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 Erro Olavo 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 Estilista 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 Dedo 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 Bastante Bastante Olavo 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 Qualquer coisa. Ao lado. Ao lado. Erro. Erro. Ouvir. Ouvir. Amendoim. 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 Retorna. 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 Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Amarbo. 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 Comparecer Apesar 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 Desenhar 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 Problema 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 Estante 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 Amendoem Amendoem Retorna Retorna Pedir desculpas Pedir desculpas Amarbo 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 Mais distante Mais distante Comparecer Comparecer Apesar 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 Desenhar 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 Problema Problema Estante 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 Precisar 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 Desde a Desde a Desde a, desde a, ensolarado, 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 ou, 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 forma, 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 aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Parulhento. 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 Meção. 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 Dentro. 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 Poema Precisar Precisar Desde há Desde há Ensolarado Ensolarado Ou Ou Forma Forma Avise prévio Avise prévio Parulhento Parulhento Menção Menção Dentro Dentro Poema Poema Globo 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 Partida 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 Vasco 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 Bolha 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 PERMITIR 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 GREV 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 ENGENHEIRO 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 LÍNGUA 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 EXPLICAR 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 DOR DE DENTE Dor de dente Dor de dente Dor de dente Globo Globo Partida Partida Baixo Baixo Bolha Bolha Permitir Permitir Greve Greve Engenheiro Engenheiro Língua Língua Explicar Explicar Dor de dente Dor de dente Vai 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 Segundo 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 Que é? Prisão 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 Trabalhos 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 Delicioso 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 Dar DICIONÁRIO 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 ENTRE 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 INTELIGENTE 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 VAI VAI SECUNDO SECUNDO QUE 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 VISÃO 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 TRABALHOS TRABALHOS TALHA DICIONÁRIO DICIONÁRIO TALHA Entre Inteligente Inteligente Assim 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 Tamanho Tamanho Gravata 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 Comfortável 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 Confortável Confortável Ordem 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Acordado 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 Criou 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 Conhecer 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 Perigoso 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 Assim 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 Tamanho Tamanho Gravata Gravata Confortável Confortável Ordem 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 Desenho animado Desenho animado Acordado 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 Criou 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 Conhecer Conhecer Perigoso Verigoso Verstém 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 Acreditam 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 Ocultais 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 Fornecem 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 Balanço 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 Sengue Seng 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 Mesa 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 Vida 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 Vestem Vestem Acreditam Acreditam Ocultar Ocultar Fornecem Fornecem Balanço Balanço Sangue Sangue Óleo Óleo Mesa Mesa Estrangeiro Estrangeiro Vida 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 Favor 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 Mente 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 Escapar 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 Gainho 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 Crisir 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 Placa 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 Ons 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 Quarto 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 Expressar 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 Favor Favor Mente Mente Escapar Escapar Construir Ganho Ganho Corrigir Corrigir Placa Placa Onze Quarto Quarto Expressar Expressar Helicóptero 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 Entrares Entrar 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 Solitário Slitário 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 Nunca 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 Cronograma 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 Jornal Jornal Sempre 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 Culpa 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 Favorito 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 Banho 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 Helicóptero Helicóptero Entrar Solitário Solitário Nunca Nunca Cronograma Cronograma Jornal Jornal Sempre Sempre Culpa Culpa Favorito 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 Banho Banho Medo 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 Campo 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 Solo 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 Loco 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 Perdão Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em História 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 Táxi 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 Lavandaria 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 Rosa 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 Medo 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 Campo Campo Solo Solo Loco 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 Perdão Perdão Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em História 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 Táxi Táxi Lavandaria Lavanderia Rosa Rosa Mover 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 Cuidado 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 Varreres 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 Lenço 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 Unha 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 Espalhar 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 Tímido 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 Levantar 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 Martelo 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 Troca 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 Mover Mover Cuidado Cuidado Varrer Varrer Lenço Lenço Unha Espalhar 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 Tímido Tímido Levantar 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 Martelo 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 Troca Troca 哪 Lucila Cardelo Db Lucila 鬼 Labelo Lucila 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 Rico Acima 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 Excitar 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Abraço 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 Costa 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 Geleia 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 Espirar 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 Oceano 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 Rico 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 Acima Acima Excitar 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 Do que? Do que? Abraço 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 Oceano 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 RECUSAR GASTAR 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 PARECE 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 RESTEJAR 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 LÁGRIMA 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 ENSINAR 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 MOVIMENTO 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 SOMENTE 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 POT 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 PRESENTE PRESENTE RECUSAR 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 Restejar Lágrima Lágrima Ensinar Ensinar Movimento Movimento Somente Poder Poder Empurrar 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 Universidade 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 Juntos 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 Sombrio 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 Contar 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 Or�� Or緣 Orurs Or 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 Nav Nava 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 Parabéns 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 Suave 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 Qualquer 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 Empurrar Empurrar Universidade Universidade Juntos Juntos Sombrio Sombrio Contar Contar Grama Grama Nava 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 Parabéns 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 Suave 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 Qualquer 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 Cola 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 Grand 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 Estes 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 Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Letinham 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 Computador 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 Cozinha 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 Estranho 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 Castelo 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 Colla Colla Grande Grande Estes Estes Pasta Pasta Dentes Pasta De Dentes Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Gatinho 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 Computador Computador Cozinha Cozinha Estranho Estranho Castelo 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 Anxo 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 Pared 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Ódio 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 Barato 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 Através 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 Seu 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 Vários 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 Machucar 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 Teatro 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 Ancho Ancho Pared Pared Alguma Coisa Alguma Coisa Ódio Ódio Barato 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 Através Através Seu Seu Vários 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 Machucar 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 Teatro Teatro Ciência 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 Ler Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Casar 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 Emprestar 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 Tosse 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 Divo 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 Cansado 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 Espero 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 Poeira 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 Ciência 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 Ler Ler Mercado Mercado Casar 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 Emprestar 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 Tosse 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 Mas Do Centro Cuidado Comenagem Cria some Espero Poeira Poeira Quadra 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 É medida É medida É medida É medida De praia De praia De praia De praia Cicar de pé 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 Vista Vista Lista Entrada 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 Peça 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 Objetivo 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 Março 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 Tradicional 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 Quadra Quadra É medida É medida De praia De praia De praia De praia Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Lista Lista Entrada 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 Peça Peça Objetivo 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 Março 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 Tradicional Tradicional Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Escalar. 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 Uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Puxares. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Vela. 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 Grau. 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 Lançar. 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 Ignorar. 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 Viagem. 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 Vem. Com um ouro. Com um ouro. Escalar. Escalar. Uma vez. Uma vez. Puxares Puxares Pedir emprestado Pedir emprestado Vela Vela Grau Lançar Lançar Ignorar Ignorar Viagem Viagem Pauza 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 Máquina 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 Introduzir 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 Reparar 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 Frase 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 Dinheiro 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 Flar 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 Gritar 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 Confundir 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 JOVEM 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 PAUSA PAUSA MÁQUINA MÁQUINA INTRODUZIR INTRODUZIR REPARAR REPARAR FRASE FRASE DINHEIRO DINHEIRO PULAR PULAR GRITAR GRITAR CONFUNDIR CONFUNDIR JOVEM 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 NO NO NU No